Olá, eu sou a Silvana, aqui do ateliê Artes e Fofuras, seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje, eu quero mostrar pra vocês uma matriz que eu desenvolvi aqui no meu ateliê, ó. É um vestidinho para guardanapo, olha só, tá? Eu vou deixar a matriz pra vocês lá no canal do Telegram, tá? Pra quem quiser baixar, eu vou deixar em pés e em jefe, ó. Ela vai ser gratuita, tá? Pra quem quiser baixar. Espero que goste, tá? Ela dá pra usar dos dois lados, ela é dupla face, ó. Ó, a minha ideia aqui é o seguinte, faz dois guardanapo ou dois panos de prato e um vestidinho, tá bom? Então, aí dá pra vocês, é, fazer dois, né, e um vestidinho. Ou vocês, é, faz um brinde, né, faz os dois guardanapo e ganha o vestidinho também, tá? Pra fazer isso aí no ateliê de vocês, tá bom? É muito rapidinho de fazer, bem rapidinho mesmo e fica muito lindo, ó. Aqui é o avesso, né, pra esse aqui. Que eu fiz o conjuntinho, ó. Tá bom? Espero que goste e borde bastante, tá bom? Quer aprender, então? Vem comigo! Vamos lá. O meu bastidor está com a entretela, já coloquei aqui. Essa aqui é a gramatura 80, tá? Mas aí é o que vocês gostar. Quem tem a... Quem quiser usar o plástico também, dá certo, tá? Mas aí é o gosto de cada um, tá bom? Ou a entretela rasga fácil, né, que eu uso aqui, ou o plástico, tá bom? Aí depende do gosto de vocês. Eu vou fazer a marcação, olha só. Eu vou fazer essa matriz aqui, é o tamanho de 13 por 18, tá? No bastidor 13 por 18. Vai fazer a marcação aqui. Olha só. Fiz a marcação, eu vou virar ele e vou colocar um tecido aqui, tá? Qual tecido, Silvana? O tecido, eu prefiro aqui um tricoline. No avesso, aqui no bastidor, por trás do bastidor, ó. Bastidor aqui. Atrás dele, nós vamos colocar um tecidinho, tá? De preferência, né, que se for usar dos dois lados, né? Porque às vezes a cliente quer usar dos dois lados. Vocês usam o... Aqui... É... Não assim, ó. Com coraçãozinhos, tá? É... Prefere tecido assim, ó. Sem direção, tá bom? Esse aqui não tem direção, ó. Se eu colocar aqui, vai ter galinha que vai ficar de ponta cabeça, mas também vai ficar de cabecinha pra cima, tá bom? Então, vocês prefiram isto, tá? Porque senão, na hora que dobrar ele, ele vai ficar com direção errada, tá bom? Esse aqui vai ficar atrás, né? E eu não tenho... Eu não vou usar ela dos dois lados, tá bom? Uma fita crepe pra prender. Tá? Ó, fita crepe aqui. E embaixo, tá? Procura colocar um tecidinho maior do que a marcação, pra quando colocar a costura não ficar a entre... A costura ficar aqui em cima do... Da fita crepe, tá? Se quiser colocar a dupla face, dá também, tá? Mas eu tenho aqui a fita crepe. Viramos aqui, né? Vamos virar. E vamos fazer o seguinte. Agora, nós vamos colocar as fitas. As fitinhas pra amarrar, tá? Que tamanho que eu coloquei aqui? Né? Às vezes a gente tem bastante retalhinho de fita, a gente pode usar, tá bom? Aqui tem mais ou menos 25 centímetros, tá? 20, 25 centímetros, dá pra fazer um lacinho, tá bom? Eu vou colocar aqui no cantinho. Vai ser nos quatro cantos, né? Que a gente vai colocar a nossa fitinha. Vamos colocar uma fita crepe também, pra ajudar aqui, pra não sair fora, né? E vamos prender aqui a nossa fita, tá? Se fosse na... Na 810 ou 770, ela vai ficar bem em cima aqui. Eu vou mostrar aqui no bastidor. Olha só. No bastidor da 810 ou a 770, ela vai ficar bem em cima. O que que vocês fazem? Você vai fazer o mesmo procedimento e põe a fitinha pra fora, tá? Fitinha pra fora e coloca uma fita crepe. Pra proteger, pra não... Pra não enroscar, tá bom? Essa aqui é da minha 770, né? Mas vamos prosseguir aqui. Vamos fazer a mesma coisa, tá? Nos quatro cantos. Vamos prender... Ó, se fosse no bastidor menor, eu colocaria aqui, ó. Tá? Pra não... Pra não... É... Enroscar, tá? Como meu bastidor é 20 por 20, não vai enroscar aqui também. Aí, eu coloco embaixo, tá? Se vocês quiserem colocar a fita, vão dizer assim... Ah, eu vou pôr direto. Pode? Pode? Assim, ó. Mas aí, vocês vão usar 60 centímetros. Mais ou menos, né? Porque aqui tem 13 pra ficar maiorzinha, ó. Pode pôr direto também, tá? Eu vou aproveitar aqui os pedacinhos de fita que eu tenho já cortado. Então, pra mim, usar ele, aproveitar. Procura fazer bem na direção, assim. Tem que prender, tá? Pra não enroscar. Tem o perigo de enroscar, né? Feito isso, agora eu vou colocar a manta R1 ou a R2. Não tem preferência. É a que você estiver aí, tá? Vai dar certo. É o que você estiver, tá? Se for a R1, igual essa daqui. Eu estou fazendo com a R1. Eu vou colocar pra cima aqui, ó. Tá? Que a hora que eu passar, ela vai... É... Ajustar mais aqui no meu tecido, tá bom? Pode passar aqui? Pode. É o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou passar o ferro pra prender, pra ficar mais fácil. Olha só. Eu prendi aqui, ó. Né? Que tem a colinha da R1. Da R1. E vou colocar aqui agora, ó. Por cima aqui, o meu tecidinho. E vou fazer a costura em volta aqui. Agora, vai fazer aqui a... Prender, né? O tecidinho pra nós recortar. O tecidinho pra nós recortar. O tecidinho pra nós recortar. Fez aqui o... Prendeu, né? O nosso tecido. Que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou recortar... Aqui também. Que é o buraquinho aqui. Eu não vou recortar. Fazer de tudo pra não recortar a entretela. Tá bom? Vamos tentar aqui... É... Recortar só os tecidinho mesmo. Tá bom? E vamos recortar aqui a parte de baixo. Pra fazer o acabamento, tá? Cuidado pra não cortar a linha, a costura, né? Apesar que vai ter a outra costura, mas... Deixo uma margenzinha de... Agora, vamos fazer de tudo pra não recortar aqui, ó... A nossa entretela. Se não... Não conseguir, né? A gente dá um jeitinho aqui, mas... Fazer de tudo pra não recortar. Tá? Ó... Recortei aqui do lado do avesso. Agora, eu vou... Ó, fiz aqui do lado do avesso. A gente vira e vamos recortar do lado direito. Cuidado pra não recortar as fitas, tá? Ó... A nossa fitinha aqui pra... Que vai ser o nosso lacinho. Com cuidado pra não recortar... Ó, vai... Vamos recortar o tecidinho e a manta... A manta, tá? Cuidado aqui pra não recortar a fitinha. Ó, recortamos aqui. E... Se acaso acontecer de... De cortar a fita... O que que a gente faz, né? A gente vai ter... Desmanchar... Ó, quase que eu cortei. Nós desmancha a costurinha aqui do... Vamos supor que aconteceu de cortar. Nós desmancha... Um pedacinho aqui... E enfia... A fitinha por baixo, tá? Mas... Fazer de tudo pra não... Ter esse transtorno, né? Porque aí depois tem que ter... Colocar, né? Por baixo e dar mais trabalho. Aqui é a mesma coisa. Fazer de tudo pra não recortar... Pegar a manta e o tecidinho... Um pedaço... Beleza. Meio aqui... Um pedaço... 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 Olha só, recortamos aqui em volta, agora, o que que vamos fazer? Agora, se você estiver fazendo com tecido de cor, eu vou deixar branco mesmo, né, porque o meu tecidinho aqui é branco. Se vocês for colocar de cor, a linha que vocês colocaram aqui em cima, vocês vão ter que colocar na bobina. Então, vamos lá. Já estamos terminando aqui. A última costura do acabamento. É bem simplesinho de fazer e é uma peça bem vendável, né, pra quem trabalha com o ramo da cama, mesa e banho, né? Agora, vai fazer todo o alinhar, o zigue-zague, né, o ponto... Fechando as costuras. Fechando as costuras. Fechando as costuras as costuras. Fie batters. Fechando as costuras, vou continuar, 19 hts. Fechando as costuras. H É muito rapidinho, viu gente? Pra fazer E quem não tem máquina É Ajuda bastante, né? Porque Nós borda os panos de prato E já faz Aqui o nosso porta Pano de prato, né? Ou guardanapo Que vocês conhecem aí Aqui tiramos Aqui o Da máquina Já encerrou aqui Nós tira Só destacar aqui Olha só Aqui nós tira E ficou Tira as As nossas fitas crepes Das fitinhas Ó Aqui nós damos o lacinho, né? Depois que nós colocar o nosso pano de prato Eu vou bordar aqui o pano de prato E já mostro pra vocês Tá bom? Aqui, ó Vocês Como fica Essas rebarbas aqui Da Da manta Né? Vocês Recorto com cuidado Recorto com cuidado Aqui nós os Dois Dizem Aqui nós vamos E aí Enfim E aí Aqui nós vamos O que vocês podem fazer? Se vocês fizerem os panos de prato, vocês podem dar isso aqui de brinde. Às vezes a gente faz semaninha e coloca isso aqui de brinde. Como é muito fácil de fazer, né? Então, esse tamanho é o tamanho de 13 por 18, tá? Eu vou colocar um pouquinho maior pra quem tem o bastidor de 20 por 20, tá? Ó, aqui nós damos o lacinho aqui. Colocamos a argola, né? E coloca aqui o pano de prato. Olha só como que ficou. Nosso guaraná pronto. Ficou muito lindo. Olha só. Espero que tenha gostado. Se gostou, não deixa de dar um like, né? Pra me ajudar. E também se inscrever no canal. Tchau. 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 Tchau.